Em dia ou para a sexta, o céu adivinha a luz. Em nosso encanto na terra, movemos a santa cruz. Em nosso encanto na terra, movemos a santa cruz. Os céus cantam a vitória, em nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra, movemos a santa cruz. Cantemos também na terra, movemos a santa cruz. Amém. 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 Amém.